Oi, eu sou a Ana Paula e eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha história de como a Campus Party mudou a minha vida. Eu comecei a trabalhar com tecnologia em meados de 2008 e a Campus Party foi um dos eventos que eu fazia, cobertura jornalística. E a partir daí eu me empolguei muito com o evento, porque ele tem tudo a ver comigo, tecnologia, inovação. Enfim, acabei trilhando a carreira profissional muito ligada a esse setor. E hoje eu tenho o prazer de dizer que eu sou a gerente de comunicação da Campus Party. E hoje eu vou explicar pra vocês como participar do programa, como a Campus Party mudou a minha vida. Então primeiro vocês podem usar qualquer dispositivo móvel, desde que seja na horizontal. E o vídeo ele precisa ter até um minuto. Pode fazer o vídeo sozinho ou você e mais dois amigos. Então três pessoas podem participar. O vencedor ou os vencedores ganham ingresso com o camping pra CPBR11. E toda sexta-feira nós vamos selecionar um vídeo ganhador do Como a Campus Party Mudou a Minha Vida. Eu espero vocês lá, na CPBR11. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura